O que é o Brasil? O que é o Brasil? E o tema de hoje, vamos falar sobre a influência do Complexo Hospitalar Padre Bento no passado e nos dias de hoje. E para mediar o nosso café e adoçar ainda mais, eu convido ela, Thaís Santana. Thaís, é com você! Obrigada, Rodrigo. E no programa de hoje falaremos da influência do Complexo Hospitalar Padre Bento, que é referência no tratamento de doenças dermatológicas. E para falar sobre o assunto, estamos aqui com a doutora Maria Madalena, do Vale Costa, diretora do Hospital Padre Bento, e doutora Dalila Filomena, especialista em ranceníase. Para darmos início ao nosso programa, doutora, a senhora poderia nos falar um pouco sobre o hospital? O Hospital Padre Bento, ele tem 79 anos, ele é inaugurado desde 5 de junho de 1931, com uma proposta de atendimento compulsório, internação compulsória, aos portadores de ranceníase. O que é a internação compulsória? A internação compulsória é aquela internação que você não escolhe, que você não decide, que você não opina, você é obrigado a ficar internado. Isso era uma proposta da época de excluir ou de erradicar, e a gente fala de eliminar, a ranceníase da população. Porque se entendia que a ranceníase, como era propagada através do contato físico e prolongado, você excluindo os portadores de ranceníase, você também excluiria a doença da sociedade. E o Hospital Padre Bento era o mais perto da época, porque os outros sanatórios eram mais distantes, e ele vinha com uma proposta de mostrar à sociedade e à comunidade que os pacientes internados compulsoriamente não sofriam. Apesar de serem excluídos da sociedade, eles não sofriam. Então, era uma verdadeira cidade. Então, você tinha teatro, restaurante, cassino, parque aquático, quadra poliesportiva, escola. Então, todas essas estruturas faziam parte do complexo hospitalar, que na época era sanatório Padre Bento. Então, ele tinha toda a estrutura para trazer as pessoas que eram internadas, porque você imagina que a internação compulsória era assim. Você estava trabalhando, chegava o carrinho preto, que chamava o carrinho da lepra, na época era assim chamada, e tirava você de onde você estava e levava você para um sanatório. A sua família só ia saber muito tempo depois, porque não existia veículos de comunicação como hoje, que chegava a notícia muito rápido. Então, as pessoas desapareciam e, por informação de contatos, é que se sabia onde as pessoas eram levadas. Então, isso é uma época muito triste. E o Padre Bento vem com esse estigma. Então, apesar de hoje ele ter um papel diferente na sociedade e na inserção da saúde do município, ele tem toda essa história que não pode ser esquecida e não deve ser esquecida. As pessoas precisam lembrar que essa é a pior parte que você tem a segregar uma população. Então, era uma política da época, o Estado se responsabilizou por isso depois, criando incentivos para as pessoas que foram depois desinternadas, em 1963, quando acabou a internação compulsória no Estado de São Paulo, nos outros estados demorou um pouco mais, e tentou amenizar esse sofrimento da época com indenizações para que as pessoas fossem reinseridas nas comunidades e na sociedade local. Qual a influência do Padre Bento na população de Guarulhos? O Padre Bento, se eu não vou falar para você que ele é um dos maiores hospitais de Guarulhos, mas ele é um hospital importante, ou tão importante quanto os maiores que estão em Guarulhos. Ele não compete com a município privada, porque ele é totalmente SUS-dependente, então ele atende só a população SUS. E nós costumamos dizer que nós não temos número de vidas. a vida, o nosso número de vidas, como o hospital privado trabalha, é a comunidade SUS-dependente. Então, é uma porta aberta, ele tem uma inserção importante como referência a alguns serviços, então nós temos, do mesmo lado que temos um trabalho voltado à qualidade da assistência, nós temos também a parte acadêmica, então nós temos hoje um parceiro importante, que é a Unicid, no curso de medicina, nós temos a ONG ou a UNG também na formação de pessoas no campo de trabalho, nós temos já a residência do MEC em duas especialidades, que é a oftalmologia e a dermatologia, então são residências oficiais, e isso traz, agrega um valor muito importante, que é do conhecimento. Então, os profissionais que estão nessas atividades, eles procuram se aprimorar, trazer conhecimento novo, e isso enriquece o corpo clínico do hospital. Então, a importância dele é a inserção, como ele tem, de um hospital geral. A gente coloca sempre que dos hospitais que foram sanatório, o único que transformou-se em hospital e atendendo a comunidade SUS dependente na integralidade foi o Complexo Padre Bento. Isso aconteceu em 1989 e de lá para cá os serviços foram agregados. Então, a referência para cirurgia de trauma, a neurocirurgia, os pacientes portadores de infectologia, especialmente de HIV e AIDS, os pacientes de pronto atendimento em 24 horas de oftalmologia e a dermatologia, que ainda é o carro-chefe do hospital, responde hoje por 30% do atendimento total dos nossos ambulatórios. Obrigada pela sua presença no nosso programa. Rodrigo, é com você. Olha, dentro de instantes estaremos de volta no próximo bloco. E olha, eu vou ficar aqui esperando você. Você é o nosso convidado especial. Não saia daí! Ao longo de 40 anos, a UNG já formou mais de 65 mil profissionais. São 5 unidades, mais de 100 cursos entre graduações, tecnológicos, extensão, especializações, mestrados e doutorado, professores, mestres e doutores, bibliotecas atualizadas, laboratórios e clínicas que atendem a comunidade. Vestipular 2010 da UNG, inscrições abertas. Informações no www.ung.br ou no 08158822. Voltamos com o nosso café.com e continuamos falando sobre saúde. Passo a palavra agora para a nossa mediadora, Thaís. É com você, Thaís. Agora vamos conversar com a doutora Dalila, especialista em ranceníase. Doutora, nos relate um pouco sobre a ranceníase. Então, a ranceníase é uma doença infectocontagiosa, né? Causada pelo bacilo de rancen. E acomete principalmente a pele e os nervos periféricos, que são os nervos que dão movimentos às mãos, aos pés, né? As pernas, a face. Então, o bacilo tem afinidade por esses nervos periféricos e pela pele. E provoca manchas com falta de sensibilidade. E falta de sensibilidade em algumas regiões do corpo. Principalmente mãos, pés e rosto. Quais são os sintomas? Então, os sintomas da ranceníase são esses, né? Fundamentalmente na pele, manchas claras ou vermelhas ou acastanhadas, com alteração da sensibilidade. E regiões do corpo, onde o bacilo acomete os nervos periféricos, também com falta de sensibilidade. Quais os procedimentos para a cura? Os pacientes que recebem o diagnóstico, né? Ou no setor privado, ou no setor público, são encaminhados, como a tuberculose, né? Também para os centros de saúde de referência, onde existe a confirmação do diagnóstico e o tratamento da ranceníase, tá? A medicação é toda fornecida pelo serviço público e o paciente fica de seis a oito meses em tratamento. No passado, sabemos que havia muito preconceito em relação à doença, por desconhecer o modo de contágio. Hoje em dia, ainda existe esse tipo de preconceito? Existe ainda, não tanto quanto no passado, mas a gente ainda vê preconceitos até de familiares, pacientes que estão trabalhando. A gente tem que trabalhar com o preconceito que ainda existe, né? Não tanto quanto antigamente, mas ainda presente. E a doença, se descoberta no começo, ela tem cura? A doença tem cura em qualquer fase que ela é descoberta. O que que acontece? Quanto mais precocemente é feito o diagnóstico, menos chance do paciente ter sequelas, incapacidades físicas, que a gente chama, né? Que são alterações nos movimentos, na sensibilidade. Quando o paciente perde sensibilidade das mãos, dos pés, ele pode se queimar, se cortar e não sentir. E essa falta de sensibilidade é que provoca as incapacidades físicas, né? As atrofias, as reabsorções dos ossos. Então, quanto mais cedo ela é diagnosticada, menor a chance do paciente ficar com sequelas. Tá? Então, ele fica curado da doença, mas se ele for diagnosticado tardiamente, ele pode ter sequelas. E no passado, existe uma diferença no tratamento entre o passado e hoje, no presente? Até um determinado tempo, não existia tratamento, que foi a época, né? Da internação, isolamento. A partir de 1945, começou a surgir os primeiros medicamentos. Então, surgiu primeiro a Dapsona, que é usada até hoje, que é um derivado de sulfa. Depois, na década de 60, a Rifampicina. E na década de 70, a Clofazimina. E são os medicamentos usados até hoje para tratamento. E como é feito o procedimento para a cura da doença? Então, o paciente diagnosticado, ele é encaminhado para a unidade de saúde. Em Guarulhos, nós temos três unidades. A UBS Tranquilidade, que é do lado do Complexo Hospitalar Padrimento. A UBS CECAP e a UBS Jurema. Nessas unidades, a gente tem a equipe preparada para receber esses pacientes e tratar dos pacientes. A Hansenias, ela tem quatro formas clínicas. Duas não contagiosas e duas contagiosas. Então, as formas não contagiosas são tratadas em seis meses e as contagiosas em um ano. E o paciente, ele toma uma medicação supervisionada. Ele vai até a unidade tomar a medicação uma vez por mês. E a medicação que ele toma em casa, ele leva, quando ele vai tomar a dose supervisionada, ele leva a dose para ele tomar diariamente. Uma coisa muito importante que a gente tem que saber é que a transmissão da Hansenias é por via respiratória. Mas se necessita um contato íntimo prolongado com alguém que tem uma forma contagiosa para desenvolver a doença. Outra coisa muito importante que tem que se saber é que 90% da população é naturalmente resistente. Então, ela pode ter o contato com o bacilo que nunca vai adoecer. Só 10% da população, se tiver contato íntimo e prolongado com alguém sem tratamento, é que pode ter a doença. Pacientes em tratamento não transmitem a Hansenias. E hoje diminuiu os casos em relação ao passado? Os casos vêm diminuindo ano a ano. Existe uma meta da Organização Mundial de Saúde que é eliminar a Hansenias e não erradicar. É de menos de um caso para cada 10 mil habitantes. Guarulhos, assim como o estado de São Paulo, já atingiu essa meta de menos de um caso para cada 10 mil habitantes desde 2006. Então, atingimos a meta em 2006 e ano a ano os casos vêm diminuindo. Obrigada pela sua presença no nosso programa. Rodrigo, é com você. Obrigado aos nossos convidados. Está gostando do programa? Que ótimo! Depois do intervalo vai ter muito mais Café.com para você. Tá isso. Aplausos Ao longo de 40 anos, a ONG já formou mais de 65 mil profissionais. São 5 unidades, mais de 100 cursos entre graduações, tecnológicos, extensão, especializações, mestrados e doutorado, professores, mestres e doutores, bibliotecas atualizadas, laboratórios e clínicas que atendem a comunidade. Vestipular 2010 da ONG, inscrições abertas. Informações no www.ung.br ou no 0800 158822. Que pena, chegamos ao final do nosso Café.com. Gostaria de agradecer desde já a nossa plateia que veio aqui conosco nos prestigiar, aos nossos convidados. E eu não poderia deixar de esquecer a você aí de casa que ficou ligadinho conosco desde o início do programa. Gostaria também de agradecer ao Salão Cabelo e Estilo, ao cabeleiro Júnior, que sempre vem aqui dar uma mãozinha pra gente. E o telefone dele é 2408-3006. Lembrando que esse programa, ele é produzido pelos alunos do primeiro semestre de comunicação social, com parceria com o ONG Comunidades. Fiquem agora com os clipes sobre o nosso tema. E olha, semana que vem temos um encontro marcado. Vou te esperar. Até mais. Uma cidade. Assim era o Sanatório Padre Bento, no bairro do Gopouvo, em Guarulhos. Em maio de 1931, o local começou a tratar da doença ranceníase e acabou virando referência na área. Na época, as pessoas que contraíam a doença ficavam em internação compulsória. O Sanatório chegou a atender cerca de 600 doentes. Os rancenianos transformaram o local numa comunidade própria, onde se casavam e construíam suas moradias. Na década de 60, foi abolida pelo governo a internação compulsória, onde deveriam passar a ser hospitais gerais para atender a comunidade. Assim, o Sanatório passou a ser um hospital geral para atender os rancenianos. E só teve uma abertura quando foi instalado o pronto-socorro. Há muitas pessoas que até hoje têm histórias sobre os seus familiares para contar. Minha avó materna, ela foi denunciada por um médico que fazia o tratamento dela para o DPL. E aí ela foi trazida para cá. Na época, todos eram trazidos compulsoriamente para o Hospital Colônia. Chegou, as pessoas eram isoladas, muitas famílias eram segregadas, outras formavam outras famílias aqui. Não porque só os íntimos é que ficou sabendo. Eu mesma fiquei sabendo depois de adulta. Continua a ser referência no atendimento aos rancenianos, mas atendendo também a comunidade em geral. Na década de 30, foi criada a Pérgola, onde os rancenianos namoravam e encontravam com seus familiares. Hoje, sendo um hospital, a Pérgola desperta curiosidade por sua história e pelo formato de sua arquitetura antiga e interessante. O nome Padre Bento foi uma homenagem ao Padre Bento Dias Pacheco, que dedicou 42 anos de sua vida para cuidar desses doentes dia e noite, amparando-os materialmente e espiritualmente. O trabalho incessante de Padre Bento em prol desses necessitados perdurou sem interrupções até seu falecimento em 6 de março de 1911, na mesma chácara em que morou por 42 anos. Sim. Música 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 Música